O nosso canal é cheio de quadros, e um deles é de contar curiosidades sobre países mundo afora. No vulgarizando a história de hoje, a gente vai te contar curiosidades sobre países da África, mas não vamos falar de territórios em disputa ou que não são reconhecidos pela comunidade internacional. Vamos lá, que esse continente é grande. A África do Sul foi um dos poucos países do mundo e o único da África a produzir armamento nuclear. Chegou a fazer testes e produziu seis armas, mas em 1989 o programa foi encerrado e as armas foram desmontadas. Angola é o lar do Kuduro, um estilo musical que surgiu no final da década de 1980, que ficou famoso pela dança, que como tu deve imaginar, tem os dançarinos se movimentando com a bunda dura, mas fazendo movimentos rápidos. Dizem que a inspiração dessa dança foi o Jean-Claude Van Damme, depois da cena de dança do filme O Desafio do Dragão. Porra, Van Damme, o que é isso, cara? Angéria é o maior país da África, mas cerca de 85% do território do país é coberto pelo deserto do Saara, fazendo com que as principais cidades, inclusive as mais habitadas, se restringem ao norte do país. O Benin é a terra natal de Angélie Kidjo, uma das mais importantes artistas africanas e que com sua música já ganhou 5 prêmios Grammy. Vai dar a pena conferir o trabalho dela. Antes de Botsuana ser Botsuana, o país era um protetorado britânico chamado Bechuanalandia ou Bechuanaland, porque os primeiros britânicos não conseguiam falar Botsuana, nome do povo nativo, então Botsuana virou Bechuanalandia. A Aldeia Ópera, criada em Burkina Faso pelo arquiteto Francis Querer, é um grande projeto de educação cultural e artística de 26 edifícios, contando com uma escola, um centro médico, oferece várias oficinas e ainda vai ter uma sala de espetáculos. Os edifícios são bioclimáticos, sustentáveis e usam elementos da região para compor sua arquitetura. Bastante gente sabe sobre o genocídio que aconteceu em Ruanda em 1994, sem até vídeo aqui no canal, mas pouca gente sabe que no país vizinho, o Burundi, dois genocídios já aconteceram, o primeiro em 1972, quando militares tutsis assassinaram em massa a população Hutu e o segundo em 1993, quando a maioria populacional Hutu assassinou em massa a população Tutsi. Cabo Verde é um arquipélago na costa atlântica da África e até a chegada dos primeiros portugueses ali por 1460, as ilhas eram desabitadas. A propósito, a capital do país se chama Praia. Inclusive, um grande abraço aos nossos amigos de Cabo Verde, Angola, Moçambique e outros países lusófonos que acompanham aqui o Vogalizando a História. Além disso, esse é um bom momento pra tu que tá aqui assistindo o canal se inscrever, meu amigo, aproveita pra curtir o vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Camarões recebesse o nome por conta de exploradores portugueses que ficaram impressionados com a quantidade de camarões que encontraram no Rio Vuri, que eles batizaram de Rio dos Camarões. Logo, todo o território possa ser conhecido dessa forma e o nome nunca foi traduzido, só adaptado por outras línguas. Em inglês, é Cameroon. A bandeira do Chad é igual a bandeira da Roméia. Claro, algumas pessoas dizem que há mudança na tonalidade do azul, mas colocar as duas bandeiras lado a lado a gente não consegue dizer qualquer qual. Comores é o maior produtor mundial de Ylang Ylang, uma importante flor pra produção e perfumes. Já a costa do Marfim é o maior produtor de cacau do mundo. O ponto mais baixo do continente africano fica no Djibouti, que é o Lago Assal, que também é bem salgado. Ele fica a 155 metros abaixo do nível do mar e também é um dos pontos mais baixos do mundo. Anumar Sadat foi o terceiro presidente do Egito e, durante o seu governo, reconheceu o Estado de Israel. O Egito foi o primeiro país árabe a fazer isso, o que deu um prêmio Nobel pro cara, mas também causou a sua morte. Sadat foi assassinado durante uma parada militar na capital Cairo por militares que se opunham ao acordo de paz com Israel. Ao contrário da maioria dos países da África, a Eritreia não conquistou a sua independência de um país europeu, mas sim da Etiópia, depois de décadas de conflitos entre os países que ainda têm suas ruas. Isso foi em 1993. Em 2018, o rei da Suazilândia anunciou que seu país iria mudar de nome para Esuatini e, entre os motivos, estavam as frequentes confusões entre o país e a Suíça. Em inglês, o nome do país era Suaziland, enquanto o da Suíça é Switzerland. A Etiópia foi um império até 1974, quando a monarquia do país foi derrubada por um golpe de estado e o imperador rei Lissalace foi deposto. Mas o cara, que faleceu em 1975, é visto pela cultura Rastafari, oriunda da Jamaica, como seu grande messias. A maior espécie de tartaruga do mundo, a tartaruga de couro, uma espécie inclusive ameaçada de extinção, tem no Gabão, na costa africana do Atlântico, seu principal lugar do mundo para a construção de ninhos. Acredita-se que cerca de 30 mil tartarugas de couro visitam o país todos os anos, entre outubro e abril. A Gâmbia tem um formato curioso, isso porque o país acompanha parte do Rio Gâmbia, dos dois lados dele e está completamente cercado pelo Senegal. Dos países que ficam dentro do continente, Gâmbia é o menor. O meme do caixão, um dos mais populares de 2020, foi filmado em Gana. Não pra ser um meme, claro, mas sim porque os dançarinos que aparecem no vídeo são contratados pra meio que animar um velório. Não também que isso seja uma tradição no país, mas naquele caso foi montada uma empresa justamente pra alegrar esse momento e o registro dessa prática curiosa acabou virando meme. O Rio Níger é o terceiro maior da África, só perde pro Rio Nido e pro Rio Congo, atravessa cinco países e nomeia dois, Níger e Nigéria, mas a nascente dele fica na região montanhosa de Futajalon, na Guiné. Guiné-Bissau foi a última das Guinás africanas a conquistar sua independência, tendo ela sido reconhecida por Portugal em setembro de 1974. Bissau, inclusive, é a capital do país. Apesar do nome, a linha do Equador não passa pela Guiné Equatorial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Lesoth é o país do mundo com a menor expectativa de vida, 50 anos pros homens e 56 pras mulheres, embora outras organizações façam outras medidas e cheguem a outras conclusões. O atual presidente da Libéria é Jorge Uéar, que ficou famoso por ser jogador de futebol, sendo até hoje o único africano a receber a bola de ouro e ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, isso em 1995. A atual bandeira da Libéria foi elotada em 2011, mas antes dela o país tinha uma bandeira totalmente verde, que é a cor do Islã. Madagascar é a maior ilha da África e cerca de 90% das plantas e animais que vivem lá não são encontrados em mais nenhum outro lugar do planeta. O Lago Malawi, que fica no Malawi, é o lago com a maior quantidade de espécies de peixes em todo o mundo, com mais de mil espécies, algumas só encontradas lá. Provavelmente o principal império que existiu na região do atual Mali foi o Império do Mali, onde vivia o homem mais rico de todos os tempos, Mansa Musa, tão rico que nem é possível calcular quanto dinheiro o cara teria em valores atuais, mas se estima que passa tranquilo dos trilhões de dólares. Em Fes, no Marrocos, se localiza a universidade mais antiga do mundo, fundada em 859. A República das Ilhas Maurícias é um famoso destino turístico por conta das belezas naturais e esse é o país da África que possui o mais alto índice de desenvolvimento humano do continente. A escravidão na Mauritânia foi abolida em 1981 e foi o último país do mundo a tornar essa prática ilegal. Contudo, organizações de direitos humanos apontam que entre 10 e 20% da população ainda vive em situação de escravidão, sem liberdade ou pagamento. A bandeira de Moçambique é uma das poucas do mundo que tem uma arma. A AK-47 representa a luta armada na defesa do país, lembrando que Moçambique viveu uma guerra de independência e depois uma guerra civil. Pouco se fala sobre o genocídio contra grupos nativos da Namíbia, perpetrados pelo Império Alemão no começo do século 20, depois que esses grupos se rebelaram contra o Império. Recentemente, o genocídio foi reconhecido e se debaixa a uma possível compensação financeira. O Níger tem uma das populações mais jovens do mundo e estima-se em que metade da população tem a menos de 16 anos. A Nigéria é o país mais populoso da África, tem 213 bilhões de habitantes, mas não está entre os 10 maiores em área. O Quênia é um dos destinos turísticos mais famosos do mundo por conta dos seus safaris, e provavelmente os primeiros safaris aconteceram no território queniano, quando os britânicos faziam expedições de caça a animais selvagens em sabedade natural. Hoje, os safaris saem para observação dos animais, e não mais com o objetivo da caça. A República Centro-Africana se tornou independente da França em 1960, no dia 13 de agosto, o mesmo dia em que o rei francês Louis XVI foi oficialmente preso para ser executado um mês de depois, mas claro, 168 anos antes. Entre 1971 e 1997, a República Democrática do Congo foi conhecida como Zaire, um país que era governado pelo ditador Mobutu Seseseko. E se você quer saber mais sobre esse país ou sobre esse ditador, tem vídeo exclusivo para os membros do canal, assina o Plano Vagalove de Carteirinha que você vai ter acesso. A capital da República do Congo é a cidade de Brazzaville, na beira do rio Congo, mas se você atravessar esse rio anado, você vai chegar em Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, que são dois países diferentes. Essa é a menor distância entre duas capitais nacionais em todo o planeta. Ruanda é líder mundial quando o assunto é participação feminina na política, mais de 60% dos assentos do parlamento são ocupados por mulheres e o país também é um dos melhores do mundo quando o assunto é igualdade de gênero. De todos os países do mundo que falam português, São Tomé e Príncipe é o menor de todos, com menos de mil quilômetros quadrados. Em Senegal, você pode conhecer um lago que naturalmente é cor-de-rosa, o lago Hétiba, por conta de algas que vivem nele e por conta da alta quantidade de sal na água. A capital de Serra Leoa, Freetown, foi fundada por um inglês abolicionista em 1792 para receber escravos libertos. O território de Seychelles é formado por mais de 100 ilhas no Oceano Índico. Mesmo assim, o país é o menor da África em extensão e também o menos populoso. Lá também é o lar do coco do mar, a maior semente do mundo. A Somália é um dos países com a política mais instável de todo o mundo. Em 1991, o ditador Sead Barré foi e depois teve início uma violenta guerra civil, com direito a um período sem um governo estabelecido e com a declaração de independência de uma região do país, a Somalilândia, que não tem reconhecimento internacional, ainda é visto como pertencente à Somália, mas tem um governo próprio, moeda, bandeira e até hino nacional. Apesar do que muita gente pensa, não é o Egito o país do mundo com o maior número de pirâmides, mas sim o Sudão, com 255, enquanto o Egito tem ali entre 120 e 140, dependendo da definição. Claro, as do Egito são mais famosas e as maiores estão lá também, mas em quantidade, o Sudão é tranquilo. O Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo, em 2023 vai completar 12 anos de vida, se tu quiser saber mais, tem um vídeo sobre a separação com o Sudão aqui no canal. Foi notou o território da Tanzânia, que aconteceu a guerra mais curta da história, que durou 38 minutos. Também tem vídeo aqui no canal, se tu quiser ver. Togo tem um lugar no seu território que é um patrimônio mundial da Unesco, que é Kutamaku, a terra dos Batamariba, no nordeste do país. São casos em formatos de torre feitas de barro e que hoje são o maior símbolo cultural do país. A Tunísia já foi cenário de filmes bem famosos, como Os Caçadores da Arca Perdida, Star Wars Uma Nova Esperança e A Vida de Brian. Recentemente, o parlamento de Uganda aprovou um projeto de lei que pode possibilitar a execução ou longas prisões para pessoas que se identifiquem como LGBTQIA+. A ave que a gente vê na bandeira da Zâmbia é uma aia pesqueira africana, a ave nacional do país, e que também representa a capacidade do seu povo de superar problemas. O Zimbábue só teve a sua independência reconhecida pelos britânicos em 1980, apesar dela ter sido declarada 15 anos antes. O nome do país enquanto colônia era Rodésia, em homenagem a Cecil Rhodes, empresário e colonizador que atuou na região subjugando povos nativos africanos e ganhando uma grana sinistra com a exploração de recursos do país. No nosso próximo episódio, a gente vai falar curiosidades sobre países da Ásia, isso aí só no mês de abril agora, mas já aproveita pra deixar aqui embaixo no comentário qual curiosidade tu não sabia, qual tu já sabia uma que a gente acabou esquecendo, aproveita pra se inscrever no canal se não é inscrito ainda, pra curtir o vídeo e também pra compartilhar ele, pra tu debater com as pessoas e poder conversar com todo mundo. Se tu gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, manda um pix pros caras do Vogalizando, deixa ver nosso e-mail que tá aqui na descrição do vídeo, ou então vira membro cara, vai ter uma insigniazinha do lado do teu nome e vai participar de enquetes exclusivas, se assinar por uma vogalável de carteirinha, vai ter acesso a vídeos só pra ti. Aproveita pra ver os outros vídeos desse quadro, curiosidades dos países da América e curiosidades dos países da Europa. Fica com o Vogalizando, um beijo e vão se amar.